Salve salve internauta, tranquilidade, aqui é o mesmo Fimiga DJ na Bala E pra você ficar conectado e não perder nenhuma novidade Inscreva-se no canal, ative as notificações, sininho aqui embaixo e clique em gostei Tamo junto, FunkCV Day! Vai, delícia! Joga esse bumbum pro pai, joga esse bumbum pro pai gostosa Vai, delícia! Joga esse bumbum pro pai, joga esse bumbum pro pai gostosa Ano novo é praia à vontade, ela bebe uma e já quer outra Hoje é dia de maldade, tão se programando pra ficar louca Louca pra fazer o que? Louca pra fazer o que nós gosta Então desce aí, quero ver, nossa sua amiga, ai que gostosa Ela gosta de tequila, mexe um vestidinho só pra instigar De manhã ela vai pra academia, pra ficar durinha no verão forgar Com ela você não se mete, ela é piriguete mas tem a postura As invejosa se perde porque ela desce e ainda fala segura Vai, delícia! Joga esse bumbum pro pai, joga esse bumbum pro pai gostosa Vai, delícia! Joga esse bumbum pro pai gostosa Vai, delícia! Joga esse bumbum pro pai gostosa Vai, delícia! Joga esse bumbum pro pai gostosa E aí? Joga esse bumbum pro pai? E aí? Joga esse bumbum pro pai? E aí? Joga esse bumbum pro pai?